O Núcleo de Mulheres de Roraima, em parceria com o Fundo das Nações Unidas para Populações, realizará um evento em alusão ao Dia Nacional da Visibilidade Lésbica. Para mais informações, eu converso com a coordenadora do evento, Sofia Moura. Coordenadora, quando será realizado e qual a importância desse evento? Então, o evento será realizado amanhã, dia 15, no auditório do CCH, das 18h20. E a gente vai estar tratando de pautas que são extremamente relevantes para a visibilidade lésbica. Porque a gente sabe que culturalmente as mulheres são invisibilizadas e as mulheres lésbicas mais ainda. Então, a gente vai estar tratando dessas pautas. Fale um pouco mais sobre a programação. Amanhã a gente vai iniciar com uma roda de conversa, vai ser bem interessante. O público é tanto mulheres lésbicas quanto héteros e homens também que queiram estar. E dia 31, a gente também vai estar realizando uma outra programação em alusão à visibilidade lésbica. Que vai ser um filme, um documentário que a gente está escolhendo e também com debate depois. Então, deixe o convite aos interessados em participar do evento. Então, estão todas e todos convidados para participar com a gente. Vai ser um debate bem interessante, uma roda de conversa. E a ideia da roda é uma questão bem horizontal, bem democrática. Para que todas e todos possam participar e contribuir e aprender todo mundo junto. Obrigada pelas informações. Juliana Dama para o Giro de Notícias. Juliana Dama para o Giro de Notícias.